Trappei no beat, foi gabombai, vai, que nessa é um lit bonsai, faixa preta pega esse bunkai, tá? No topo é tão facim, mas se você não tiver tão bom, cai. Vini G.A. Vai da mega, 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 vai da mega. Vai da mega, 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 vai da mega É no punk, é no trap, um beat tem que encaixar, vai matar ou vai morrer? Mano, tá cheio de raio na sua camiseta, você tá ligado? Eu que eu te mato na rima, cê desanima, você tá cheio de raio na sua camiseta Pela que você não quer transmitir a energia na sua rima, então para Se nem tá matando, você tá ligado? Mano, eu faço rima na rima, agora é verdade Pode vir com raio na camiseta, para a plateia, joga a eletricidade Vou rimando no improvisado, que porra é essa? Meu amigo Vini, parece um chinês morrendo afogado Edição de funk, esse daqui é só K-Pop Mano, você fala muito mano, só que eu vou chegando agora mano, tá ligado que não queixa Mano, ele fala muito do spiritual, só não faz o spiritual porque o braço não deixa Mano, você tá muito do spiritual, tá ligado o vagabundo? E eu aí, moleque na base, ue Tá ligado mano, que eu vou rimando o balcara, tá ligado o que você diga no caso? Não, tá ligado? Eu cheguei no free, fazendo um freestyle Então se acostuma, é que eu escutei, marechal, sou com som Plot, sem conteúdo, pra mim nem boa nenhuma Mano, então fica quieto e fusão, olha a normação Sabe por que é essa igreja? É que na verdade, eu tô na paz de buda Pra te matar, meu mano, eu chego na calmaria Ele falou, sou chinês, meu mano, eu te bato, tá ligando na batida Agora você passa um blush, você fala, sou chinês, meu parceiro, tá ligado que eu sou de FC Agora é hora do rush, então para! Yo, vini vai rimando, tá ligando, então para! Tipo rush, bale, eu tô privado, eu vou tentar no guia Agora tá parado, eu vou tocar pra lá sua cara Meu mano, meu mano, ele quer chegar na batida e falar agora, mano, que é a hora do rush Só que mano, você tá ligado, se você fala no baile, é a hora de levar fora pra essa crush Eu vou rimando, essa aqui é a disciplina Pequeno milagre na vez com a albina Fala do baile, fala do baile lá do areal Melhor você não falar do baile porque a venenosa pegou os ilusões Não tem como, não tem como Com a mão, que a venenosa pegou os ilusões O seu beijo até parece a entrada do Itaquerã Fuso ilusão, pegou a venenosa Mas ele entendeu que você é um cabaço Ele paga que não é romance Alô, Jaciquinha, ela mandou um abraço Mano, ó, eu, ó Tной, ó, oi, ó Ele não gosta da mensəniquinha Mas você sabe que é um esbano Que é aquele dia que você desaburrou ela E ela bateu nela na batalha e fora tava se pegando Que iva! É isso, né? Eu vou procurar uma pipoca pro segundo house Barulho pra ar e de rima Pra quem gostou das rimas de Vini e G.A. Barulho pra quem gostou das rimas de Mike e Cauê Barulho pra ar e de rima Vini e G.A. Mike e Cauê Ixi, direto de amizade Barulho e mão Quem gostou das rimas de Vini e G.A. Barulho e mão Quem gostou das rimas de Cauê e Mike? Aqui debaixo dá pra ver se vê certo 1 a 0 Cauê e Mike, nada está perdido quem terminou Barulho Na moral Na moral Põe a mão pra cima, cachorro Põe a mão pra cima, cachorro Que é isso, Adri? Põe a mão pra cima, cachorro Vai girar segundo o DJ Tô esperando virar esse jeito Vem, geral! Vem, vem, vem! können Ehh Ai Esse é o Mínio Cô momentum crime Sabe por que eu vou te explicar? Mas me deboram Cabruam assim Eu achei que o Cünde em que ia coagar Tá tudo Que? Sabemos que eu chego no DM Aqui essa panadada use tem que ser Original Pra ganhar tudo o 더 tem que ser você Cande 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 Demandasse assim no da aldeia, Cauê, 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 Cauê Sua cara é muito feia, já não vai adugiar Até porque não cune, cala sua boca, Andrade beijou o Jaya na Rackbox Cê ficou com silva, prova acelerado Prova acelerado, paga de simpatia E meu coração tem com microcefalia Vem, vem, vem Esplanou, tá venenado improvisando A limite deu fora e você ficou chorando Vem comigo, geral levanta a mão Ele quer esplanar, nessa rima desde esquerda Sua ex deu praia na bunda e agora tá com o brinquedo Ele fala que eu inimigo perde e mando agora pra eu proceder Cê tá bravo que eu me inspiro nele, você que eu amigo, eu nunca me inspiro em você Ei, ei, cê não é amigo, sinceramente eu realto É vim pra batalha pra cima, só não vale em você ser falso Eu chego no fim, tá fudido, e mando eu comendo um crime Chega falando que eu sou bem, porque vem, pensa que fica os anjos de guine Ah, agora cê afunda, e sem maldade essa rima é vazagunda Vou explicar, Micael, que hoje cê afunda Cê tá puto porque a Nath te deu um pé na bunda O verso que me define Você levou fora pra Aline, é o rap do DF Invade na cena, tudo que vai volta, menos a morena E a Nath Cruz, mano, eu rimo, cê caô Depois que ela pegou o seu hype, ela te deixou Tá ligado, pais, a rima sobressai, não é a morena A Nath Cruz tá pegando até seu par Vou comprar barulho pra essa batalha Penseu, penseu, penseu Penseu, penseu, penseu Eu falei que eu ia pegar a pipoca, ninguém me entendeu E aí, família, pensa que a gente faz uma mini voltação rapidinha No rápido, vai Parulho que gostou Das rimas De Cauê e Mike Parulho que gostou das rimas de Vini G.A. Penseu, 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 penseu Bota a mão pra cima, geral, geral Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí atrás Levanta a mão aí cima, levanta a mão, já é Levanta a mão, levanta a mão, que começa Bota a mão, levanta 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 a mão, levant Ele fala que eu sou feio, mas eu sou do gueto, eu posso até ser feio Mas não pedi mina pro peito Demorou? Quando eu vou te quebra, tá ligado? Lembra mano que eu vou te quebando agora Que maldade mano, gente já vai chegando, tá ligado? Vagabundo que o seu vai se taipando Ei, ei, só não vale contra mentira na rima Sabe por que fazendo freestyle agora você vai tomar esforro? Se fala merda, eu vou te bater aqui E depois eu colo no vila pra te bater de novo Ei, tá ligado? Mano, sabe por que fazendo free na improvisada? Quando eu mando ideologia ninguém grita Não seja GA, tem gastar som não é nada Vai fazendo fila, tá ligado? Eu faço freestyle, mano agora você vai embora Mano, o que você tá falando do futuro E me fica de verdade, resolve as porra na hora Você está no seu futuro, meu parceiro Fazendo freestyle, você é delinquente Mas você mente, pensa Tipo exterminador do futuro, externo em luxo, presente Rima improvisada O GA vem falando das minhas ex-namorada Só que eu vou explicar esse que é o dom Namora venenosa Troquei o osso por filé mignon Vai pra discoteca Calma, 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 calma Não perdi uma não Filé mignon Sem maldade, então vai pra discoteca Ela não quis o filé mignon Ela só quis seu beijo de pisteca Falou do Vila, você não é inteligente Igual lá no Vila Lobo Celular, eu já vou na sua frente Joga o celular no chão Você é esse condomínio Que adianta jogar o celular no chão Depois do Instagram, fica chorando um patrocínio Calma, 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 calma Ei, 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 ei MC que é MC, resumina a hora Eu não deixo pra depois Só não bato na batalha em você, seu cuzão Que eu não quero o guinho versus ler a parte do dois Ele joga o celular no chão Ei, 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 ei Ai, 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 ai Ah, 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 ah Você disse que vai me bater, meu parça Não tenho medo de você Nessa rima, você trava Tô nessa frente, larga o microfone Vamos ver se você vai se sentar, vamos falar Joga o iPhone no chão Agora eu sou verdadeiro Você é só ganhar iPhone Porque dá um cubo, pai do escudeiro Na moral, meu mano Você é freguês Quebra o celular Depois vai ter que trabalhar um mês Ei, 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 ei Ai, ai, meu Deus Você é louco, o bagulho foi um outro No começo ao fim, certo? Respirem, respirem O que terminou mesmo? Só pra mim fazer pelo orden, certo? Foi eles que terminaram Então vamos aí por quem começou Barulho, quem gostou das timas de G.A. e Vini Computado Barulho, quem gostou das timas de Mike e Cauê G.A. e Mike para a próxima fase Família Barulho pra G.A. e Vini também Mandaram pesado Isso é louco Uma pancha atrás da outra, tio Bizarro Ae, família Na moral Só uma atenção, família Rapidão Mano É a primeira vez que eu colo aqui na Leste Várias pessoas mandaram colar aqui Falou que o bagulho é louco, mano E mesmo de vocês, mano Aqui em cima do palco, mano Pode ser a melhor batalha do Brasil, mano Vocês não estão entendendo, mano A vibe muito boa Muito boa a vibe, tá ligado? E mano, muito obrigado Quero agradecer o seu barco E aí, mais Ae, tamo junto, família Um salve pros monex da zero Uma batalha na quadra Um salve pro Jéssinha também Tamo junto Tchau Tchau